Estou aqui com a Heloísa Gazarian, que é designer de joias. Eu amo quando você vem, viu? Ai, obrigada, Cláudia. Ela é toda elegante, ela é toda chique. E aí a gente vai aprendendo com a Helô e ela também ensina não só a montar a peça, mas a combinar os materiais. Isso é muito importante quando você resolve trabalhar com bijuterias, com semi-joias, né? Esses brincos aqui estão um arraso, hein? Você que fez tudo? Todos, Cláudia. Isso é alguma coisa, né? É um mais lindo que o outro. Nossa. E aí ela mistura os materiais, ela coloca as peças e ela vai criando coisas diferentes e aí é a peça que todo mundo que olha quer comprar, né? E hoje a gente vai aprender com a Helô, não a fazer os brincos, mas você vai aprender a fazer colar. Colar. Que no colar também dá um arraso. Na verdade é um colar básico, né, Cláudia? Na verdade é um colar preto, pra você usar com branco de preferência, ou até com bege, por causa do PD, o preto e branco, que é muito legal. Mas assim, a ideia desse colar mesmo é mostrar um acabamento diferente, onde você não precisa usar fecho, você não precisa usar corrente, elo, contra... Nada de nada. É um acabamento muito fácil. Então vamos aprender. Vamos embora. Então vamos lá. O colar não tem ciência nenhuma, você vai usar fio encerado, que é isso aqui, né, tá? Você vai fazer de acordo com o tamanho que você quer o colar, você vai cortar o seu fio, tá? Aqui você vai começar a colocar as continhas, né? A gente tá usando uma conta grandinha, tá? Uma conta mais ou menos número 12, 14, tá? Você pode usar até maior, do jeito que você quiser, que fica bom, tá? E aqui você vai colocando as continhas, tá? Aí a gente vai colocar 22 continhas, mais ou menos, tá? É que eu fiz um colar longo, né? Se você quiser fazer um mais curtinho e tal, aí é o que eu desejo de cada um. Aqui tem 22, né? Aí nós vamos começar a colocar esses detalhes dourados. Só que assim, não precisa colocar muito detalhe dourado, senão ele fica muito... Como é que eu vou falar? Uma coisa muito over, assim, fica muito... Arregadão, né? É. Né? Tá? Ó, você vê um detalhe dourado, ele já faz toda a diferença, tá? Aí a gente tá fiando, vai colocando... Deixa eu colocar aqui pra mostrar pra você aqui. Ó. Todo fiado. Ó. Tá vendo? Aqui eu coloquei um detalhe mais pra um quadrado, esse aqui um pouquinho mais triangularzinho. Olha lá, as peças são diferentes, ó. Tá vendo? Um de cada efeito. E aqui também, ó, você não vai fazer tudo igualzinho a quantidade, porque na hora que você coloca ele não tem um caimento legal, fica aquela coisa muito certinha, fica meio estranho. Então você coloca, por exemplo, aqui você colocou 22, aqui você coloca 18 ou até menos, tá? Então deixa aí regular a colocação das peças, né? Aqui é o seguinte, agora a gente vai mostrar pra vocês como é que você vai fazer esse acabamento. O acabamento é muito fácil. A gente vai pegar aqui, ó, do lado, e vamos colocar, fazer um nozinho aqui, ó. Não um nó, a gente vai dar uma laçada. Tá? A gente vai dar uma laçadinha aqui, deixa assim, tá? Aqui do outro lado a gente vem e faz uma outra laçada. Tá? E aí tá tudo ok, né? Aí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar, vamos juntar mais, o máximo que a gente puder, mais próximo da conta. Aqui eu vou pegar esse fio que tá desse lado, fio do lado vamos por esquerdo, direito, vai, seja. Vou passar pra cá, tá? Esse fio que tá desse outro lado, ele vem pra cá. Tá? É um negócio legal, até pra você não ter que, você pode fazer um trabalho bonito que não precisa de grandes coisas. Essa laçadinha que tava aqui, ó, você vai fechar, você vai, ó, fechar esse nozinho. Tá, tá? Puxou. Essa aqui, também você vai fechar, ó. O que que aconteceu com o fio? Ele corre, ó. Ah, que legal! Tá vendo, ó? Então, ele dá um, ele virou um extensor, né? Aqui pra dar um efeito mais bonitinho, a gente vai fazer um nozinho aqui, tá? E vai colocar uma continha de acabamento, de preferência também douradinha, igual aos seus detalhes ali. Ó, tudo é detalhe, tá vendo, ó? É um colar hiper básico, só que assim, o que que vai mandar nele? Os detalhes, né? O acabamento, também super importante pra você que quer montar, peraí, que quer montar alguma coisa que não vai dar muito trabalho. Eu acho gostoso pra usar e depois eu vou mostrar pra vocês como que ele fica. Maleável. Ó. Meu Deus, esse negócio tá querendo... Um nozinho tão simples, né? Ó. Tá? Aí você vai cortar o excesso. Amei esse fecho, sabia? Que lindo que é. Do outro lado igual. Vou colocar bem rápido aqui, gente. É muito bom isso daqui. E depois eu vou mostrar o detalhe mais importante que ele... Que eu achei, assim, de tudo. Tá. E, ó, se você quiser acompanhar todos os trabalhos, as coisas lindas que a Elô faz, às vezes você cuida da sua loja ou quer montar uma loja, a Elô vende no atacado, viu? Ela é a fabricante de peças lindíssimas. Lá no Instagram, Elô Agazzarian Oficial. Aí, tá aí na sua tela. Agazzarian, olha como escreve, hein? Com a GHA, Agazzarian Oficial. Lá no Instagram. E no telefone 0, operadora 11, 2267-02-09. Você também pode falar com ela. Isso aí, gente. Então, e você também, além de, né? Se você tem interesse, ótimo. Mas também se você quer fabricar o seu produto. Gente, é muito legal. É um produto... É uma coisa que dá um bom dinheiro, né? E assim, o que vai mandar a sua criatividade, isso é de menos, você aprende também. Ó, tá vendo que legal que ficou isso, ó? Muito legal. E aqui, que eu coloco o detalhe, não vamos prender aqui nada essas pontinhas, deixa elas soltas, porque quando você coloca o seu colar, ele fica assim, ó, maleável. Se você prender aqui na ponta, você vai endurecer e vai ficar um colar, aquela coisa mais meio esquisita, né? Então vai ter um efeito super legal, deixa eu ver, dá pra pôr aqui? Eu amei, pai. Vamos ver. Vou colocar tudo de preto e branco, coloca mais um. Tá vendo? Ó lá. Elegante, é, irmã, sempre. Muito obrigada, amei. Um detalhezinho. Agora, ela trouxe uma pulseira divina e essa pulseira tem dona e a dona mora em Nilópolis, no Rio de Janeiro. Então vai pra você, Ramona Welchis Vieira, de Nilópolis, Rio de Janeiro, que se usa com muita felicidade, muita saúde, muita alegria. A sua pulseira é linda. Ó, combina com você, Cláudia. Combina comigo, ó que show. Ó, de vinho. Por da minha calça, maravilhosa. Uma pulseira vinhosa, né? Vai com a sua, amor. Obrigada, Helô. Valeu, Cláudia. Amém. Obrigada, Cláudia. Obrigada, Cláudia. Legenda Adriana Zanotto